Para você que gosta de artesanato em madeira, neste terceiro bloco iremos lhe ensinar a fazer um lindo chaveiro em marchetaria, super usual e decorativo. Eu sou a Ivete Alves de Moraes, sou artesã daqui de Nova Irã, então eu quero mostrar como é que se faz passo a passo de um chaveiro feito de marchetaria. Então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente eu vou comprar, isso aqui eu compro e eu vou tirar essa corrente que tem, porque em troca da corrente eu vou colocar isso aqui, que é o tucum. Eu vou tirar um pedaço, que eu vejo que vai dar para me fazer o meu chaveiro. Eu vou pegar a tesoura, eu uso a tesoura, já cortei com a tesoura e aqui eu tenho a marchetaria de dois tamanhos, né? A semente, que é de açaí, então eu vou começar, eu vou fazer esse aqui. Primeiramente eu vou furar, né? Eu uso, né? Com as formas geométricas. Então esse aqui eu furo ela com a broca, eu compro com a furadeira e aí eu uso minha criatividade, eu posso perfurar ela das formas que eu quiser. Então, né? Eu lixo ela para ela ficar com o acabamento perfeito, né? Para que o cliente possa gostar do meu produto. Então eu vou começar a fazer, eu vou pegar o fio de tucum e vou perfurar onde eu já, já está furado. Já, levei. Esse tamanho aqui vai dar certo para mim fazer o meu chaveiro que eu quero. Eu pego o fio, eu meto de um jeito, né? Daqui, ó. Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo isso aqui. E o outro ao contrário dele, para cá, atravessando. E esse ponto que eu vou fazer é o macramê, feito de tucum. Vou fazer o chaveiro. Então, vou começar a fazer o meu macramê. Ó, pode ver. É o nó que eu dou primeiro. E aí eu vou levando, vai. Eu vou de um lado, puxo de novo, vou do outro. Ó. E assim ele vai crescendo o ponto de macramê. Para dar um... Para pôr o açaí, para ficar com a aparência daqui da região, que a gente tem bastante açaí. Então, eu vou botar aqui, ó. Pegar o meu açaí. Se ele começar a desfiar, eu... Eu torno a cortar com a tesoura. Tá aqui. Eu ponho o açaí de um lado e de outro. Vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui, ó. E aí eu continuo o macramê de novo. E assim ele vai... Aumentando de novo, né? Estão vendo aí. E aí eu posso usar várias coisas se eu quiser. Aqui eu vou pôr o vermelho. Porque eu tenho a madeira aqui, vermelha, né? Como ela é machetaria, ela tá... Tem a mirapiranga, que é esse tom vermelho. Então, vai combinar com essa semente vermelha que eu vou pôr nela. E aí eu continuo fazendo o macramê até chegar um ponto que eu vou cortar agora. E aí ela já tá firme. Tá aí. Então, tá pronto o chaveiro. Cortar esse ponto eu puxo bem firme. Corto com a tesoura aqui. E aí tá pronto o meu chaveiro. Né? Aí vai ficar assim, ele pronto. Tá aqui, ó. Então, a gente pode usar a nossa criatividade. Colocar as sementes de cores que tem a ver também com a machetaria. Porque se não pôr, ela não vai ficar bonita. Né? Não vai ficar combinando. Então, é assim que... E esse chaveiro, ele tá... Ele tá... No valor de 10 reais. Porque depende do tamanho da machetaria. Mas se eu fizer com esse menor aqui, eu já diminui o preço. Né? Que ele vai sair de 7 reais. Né? Porque ele vê o tamanho, né? Então, tem a diferença. E é isso, gente. Que é pra vocês aprenderem, né? E ganhar uma renda. Em casa, já tem uma renda pra trabalhar. Então, e é assim que a gente faz, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto